Olha gente, bom dia! Bom dia! E a Rúbia? Continua, pode usar ali a câmera pra dar um... Tá bonita, tá bonita, tá bonita Gente, hoje é dia de festa, né? Dia de festa, por isso que a gente veio cedo É verdade, é verdade Como de costume, a gente sempre faz assim lá pelas 5 horas da tarde Mas hoje é um dia especially for you Uau! Ganeira, hein? Special way Enfim, fala tudo em inglês, hein? Rúbia, e aí? Conte-me tudo Olha, estamos aqui na Comerí A Comerí e a JK se uniram em um propósito muito legal Legal isso, hein? Amanhã é aniversário da cidade de Santos Parabéns, Santos, isso! Santos, 400 e... Ai, não vou lembrar, gente, que eu quero olhar Ai, meu Deus, ai, meu Deus Alguns muitos 400 anos aí E em homenagem à cidade, aos nossos artistas santistas Nós trouxemos um evento diferente pra concessionária Muito bom Então, assim, queria que vocês viessem com a gente Pra conhecer o que tá acontecendo lá dentro Bora, vamos entrar E ver o que a JK arrumou ali de confusão Tá aprontando Tá aprontando É verdade, é verdade A JK Seguros, eu gosto muito Além de trazer muita informação preciosíssima para nós Também traz muita coisa cultural Eventos onde a JK tá envolvida Que são sociais Bacana isso Bora, galera? Bora, vamos lá Vamos junto com a gente, vai, vem com a gente Eu ia virar a câmera e tal O que você quer? Você escolhe Vou ver hoje e você manda Se quiser, a gente pode estar junto Ou podemos virar Eu queria ir pra frente um pouquinho Vira aqui assim, ó Você quer que as pessoas acompanhem O que a gente tá vendo Olha aí Seja bem-vindo aqui a comeria Show de bola Um showroom incrível Profissionais extremamente qualificados Exatamente E é claro, a JK tá aqui nessa parte Eu ia falar Nós não nos aliamos a coisas ruins, né? Então assim, estamos com a melhor concessionária Boa Com os melhores profissionais Muito bom E a exposição que tá acontecendo aqui hoje é sensacional Olha a escadinha que a gente vai subir Tivemos um cuidado em escolher profissionais daqui de Santos Artistas daqui de Santos Pra poder apresentar pras pessoas Você sabe o que você tá falando Deixa eu tô mostrando aqui Essa exposição que tá acontecendo aqui Exatamente Vamos mostrar um pouquinho dos quadros E a gente vai falar com uma das artistas também Muito bem Primeiro que você vai dar um aqui um geral Mostrar A gente tá com o contra-luz Você viu que dá uma escurecida, né? Tá do contra-luz Mas ó, eu tento dar uma compensada aqui, ó Olha que lindo que ficou Né? Olha isso Olha que showroom Cara Um quadro desse na sala No seu escritório São lindos, né? Olha isso Bem coloridos Você tá assistindo essa live agora? Através da página da JK Seguros Por favor, compartilha aí, né? Leve essa informação maravilhosa Pra as pessoas que acompanham aí Vira pra nós Vira pra nós Vira pra nós Vou arrumar o topete de novo Arruma de novo A gente não sai sem o topete Tá arrumado Muito bem, muito bem E aí? E a gente vai falar agora com a Nathalie Que ela foi uma das pessoas que acreditou Nesse desafio Nessa loucura E aceitou o convite Aceitou o convite E ainda me ajudou a escolher os artistas pra vir Pra formar a parceria, por favor A gente tá ao vivo aqui na página da JK Seguros Tudo bom? Oi, bom dia Tudo ótimo Tudo bom Prazer e que bom ter ela aqui também nessa parceria Muito feliz Muito feliz O convidado aqui do Nathalie Aqui da Comerite Muito bem Eu não vou falar nada de vocês É que fala Meu Deus, feliz Tô aqui muito feliz Nós somos artistas de Santos Ok Espomos na Avenida Ana Costa De quarta a domingo Das três às nove horas da noite Não é mesmo? Exclusivamente cientistas São lindos Eu sou suspeito Eu adoro Eu amo Eu amo Na minha casa Eu tenho muitos espalhados E tá faltando parede em casa Tá bom Aumenta Vou fazer um consórcio de imóvel Pra poder crescer Eu vou estudar a possibilidade E ó Olha quanta Você trouxe bastante trabalho aqui pra expor Isso E o que é interessante É que nós somos em vários E cada um tem um estilo diferente Isso aqui é bem legal Então vai atender Gosto Tem gosto Pra todos Pra todo mundo O legal é que é que você arrebebe Tem alguns que relembram a cidade antigamente Eu tenho os mais modernos Tô vendo ali o Romero Brito ali O Romero Brito bacana É sempre qualquer coisa bacana Atende a todos os gostos mesmo Porque você tem o acadêmico Você tem o abstrato Você tem o colorido do Romero Brito Você tem o mais moderno Verdade Você tem as minhas janelas Aqui a sua boa janela Olha gente Gares pra baratinhas Curtinhas São Brasil Que espetáculo E assim As pessoas podem vir e visitá-la aqui também Visitação aberta Entrada gratuita Opa Legal E o café por minha conta Ah maravilha Tá com você que também Toma água Toma água gelada também Que também tem E me diz o seguinte Até que horas Tá acontecendo isso Até 19h Até 19h Até 19h Até 19h Dá tempo pra caramba São 11h32 ainda É cedo pra caramba Vem pra cá E tá acontecendo muita coisa Além dessa exposição Vamos continuar Vamos Beijo Fica com Deus Obrigado Sucesso Vamos ali ó Tem uma coisa muito legal O que tem? Porque pensando nos nossos clientes Nós pensamos nas mulheres e nos homens Sei, sei, sei Nos homens nós trouxemos uma barbearia Trouxemos sim uma barbearia aqui pra dentro Espera aí que eu vou virar a câmera agora Porque eu quero mostrar pra vocês E tem gente cortando O que que o pessoal da Jota O que que a Rúbia Prontou Gente, olha isso É a barbearia do tio Will Que show E aqui tá em Que é um parceiro novo Em plena atividade Aham Ah, e aí O que mais? Vamos virar aqui assim ó Manda, manda, manda Olha o corte pra ele Deixa eu virar aqui Isso O cara tá sério demais hein Ah, agora sim E aí? Que legal isso aqui Vamos falar com o tio Will Que é o dono dessa confusão Vamos, vamos Vamos virar a câmera pra nós de novo Pronto Voltamos E daqui a pouco Eu vou dar um tapa no cara E aí, tudo bom? Tudo bem Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem Estamos aqui na página da JK Seguros E aí, que legal assim Esse convite Como é que surgiu Como é que surgiu essa parceria aí Pô É bacana A gente conversou Quando ela falou sobre esse evento A gente viu que combina muito, né Pra atrair nossos clientes Então uma Comberia A JK tem um público enorme Exato E qualificado Que é bacana Isso é bacana E assim Eu acredito que a gente está agregando Pra nós Ter profissionais bons Pra eles estarem aqui com a gente Não tem dúvida Foi uma orião perfeita Com a parceria de sucesso E a qualidade, né? Obrigada E trazer um negócio que não fosse qualidade Fala sério, hein? Que top, hein? E é bacana aqui Deixa eu vou aqui rapidinho mostrar aqui Então aqui é o vivo, gente Isso aqui não é simulação não Tá rolando mesmo E as pessoas podem vir aqui Também usufruir de si É bacana Com certeza E aqui ó Conquistei aqui ó Trouxe até desconto Então assim Ah, boa Eu gostei É um precinho legal Com renda Olha, é assim Hoje o corte está saindo 35 reais Boa A barba é 30 reais Tá? E o combo 60 Boa Muito bom Pacotaço, hein? Aproveitem Relaxem Só aqui Senta ali Faz a barbinha entrar Eu corto o cabelo Você sente a manhã Pronto Com certeza Muito bom Obrigado, obrigado E como é que as pessoas Encontram você Falar nisso Fora aqui Ah, claro A barbinha do Tioio Fica no Guarujá Na Rua Tangueiras Tá? Na Rua Mário Ribeiro 966 E é só também procurar No Google Tem todo Tem o endereço O telefone E é só ligar lá E marcar Meus amigos do Guarujá Olha que dica legal Aí Todo mundo lá Barbinha do Tioio Valeu Valeu Obrigado Vamos continuar Porque ainda tem mais coisas Tem mais Tem mais Essa menina não é fraca Quando eu falo Que eu penso também Nas meninas Em alguns dos meninos Ô louco bicho Brincadeira, hein Isso aqui é o paraíso Peraí, peraí Peraí Quer com a gente Ou quer sem a gente Você que manda Então vamos sem a gente Vamos sem a gente Aqui, ó Porque as pessoas Vão visualizar Desta Meu Deus do céu São trufas E peraí, peraí Deixa eu mostrar aqui Peraí, peraí Trufas Da Cacau Show Da Cacau Show Eu amo Cacau Show Aquela moça ali, ó Pronto Agora eu tô te mostrando Eu conheço aquela moça lá Você faz live lá É, eu conheço Ela tá lá dentro do The Blue Exatamente É a Alina Senador Feijão É oito meses Que ela com a cara Falando de Mendonça Sabe tu? Fácil Gente, agora eu tô mostrando Chocolate Chocolate Tem muita coisa Bom, sou suspeito Tudo é maravilhoso A tardezinha A tardezinha Ela vai vir com as paletas Então assim Aproveitar que tá calorzinho Vai vir com as paletas Pra refrescar a nossa tarde O Rubi A cena é fraca não, hein Olha isso Que imagem linda É assim, ó Aqui, ó Fala que aquela moça ali, ó Pede um Paga dois E come três Não, brincadeira É brincadeira Mas, ó Tá aqui também, viu Cacau Show Paga um verão E as filhas estão na promoção As trufas Olha lá Quanto? Seis? E as de 13,5 gramas Por 10 reais Vocês entenderam? Seis trufas por 10 reais Vem, tem muito sabor Eu acho que você já pode Já pode me presentar Boa, boa, boa Bom, além das mulheres Como você falou Que também estão Mas aqui também Eu acho que eu agrado algumas Tem mais pra agora Pros dois Homens e mulheres É, aqui é pros dois Eu vou até fazer assim, Guia Vou colocar aqui, ó Presta atenção Ó, vocês não estão entendendo Aqui Com o barril vazando ali Pronto Olha isso Aqui tem a imagenzinha pra vocês Aqui vocês estão Nem precisam falar o que é, né É E esse imagino aqui, então, ó Nem precisa falar O que é, vai Trouxemos uma parceria muito legal Que é a 13 Beer Opa, beleza Boa Bom, a 13 Beer Pra oferecer shows A preços proporcionais Pros nossos clientes Então, o pessoal vem aqui Aproveita a corta o cabelo Vem aqui É aniversário de Santos Mas todo mundo ganha Que show isso Que evento bacana aí Exato Curti muito, hein Mas assim, ele já tá preparando ali e tal Daqui a pouco já pode Já Já tá valendo Ah, já tá valendo, hein Até sete da noite, hein Até sete Que show E aí, vamos falar agora Um pouquinho, né Por que que nós fizemos Que tudo isso Vamos fazer Deixa eu ver aqui Uma imagem que pegue Aqui, ó Aqui, ó Olha que bacana Show E assim, a gente sempre vem Com algumas Pode falar não, tá Eu só tô subindo um pouco mais a câmera Aqui, ó Ah, que legal Pode falar A J.K.A. e a Feveria Elas sempre se unem Em prol de coisas boas Sem dúvida E assim, a gente não tá aqui só pra vender A gente tá aqui pra trazer segurança Parceria E foi a forma que nós trouxemos Pra agregar esse momento do cliente aqui dentro Legal essas parcerias Exato Muito bom isso E assim, pensando em você Sempre Com certeza, com certeza E a J.K.A. hoje Quem fechar tem brinde Ah, é? Vem cá, eu vou fechar, hein Me aguarda aí Porque o meu seguro do carro tá terminando Aí eu vou aqui já Tem que ser comigo Tem que ser aqui J.K.A. Logo depois da live, né Ó, ó, ó Ó lá Quanto poder Gente, e assim Ele veio perguntar pra ela aqui, ó Pra poder, ó lá Já deu um tchauzinho já Faz parte isso, viu gente Acontece, tá trabalhando, né É verdade Tá trabalhando, né Eu gosto dessa espontaneidade Não, mas as nossas lives nunca são normais Nunca são normais Sempre diferentes E eu gosto muito disso E assim, ele tem que ir Ele tá me ajudando Porque eu sou de iluminação na barbearia Tá, ah, ah E aí ele vai me ajudar A colocar a minha iluminação Entendi, perfeito Mas daqui a pouco ele vai lá É, eu acho que eu Você faz tudo aqui também É, o Rubiá Na verdade, gente Eu fiz esse evento Pra tentar agradar todo mundo Então a gente tem que cuidar de tudo, né Gente, a Comerí Fica aqui na Washington Luís do Canal 3 A Esquina aqui, a Luz de Camões aqui, né Carvalho, é Carvalho Isso, é A Luz de Camões é mais pra lá A Carvalho de Mendonça Número 105 105 Vem pra cá Venha conhecer os quadros lindos Telas belíssimas Você pode adquirir também, tá Aí você fala assim Pô, legal Vou pra família Papai e filhão Vai lá cortar o cabelo Faz a barba Mulherada também Aproveita o chocolate Da Gagal Show Tem muitas opções Tem promoção nas trupas Toma show Toma Compre carro Faz seguro Toma chocolate Toma show Pega informação Faz amizade Hoje tem atendimento pra todo mundo JK Seguros Comerir Uma parceira de sucesso E olha Tudo isso Porque aniversário da cidade de Santos Com certeza Legal, né Viu? Muito demais E eu vou contar Já vou adiantar uma coisa Mãe, mano Ah, e se fechar com a JK aí Tem briga Certo Mãe, conta aí Esse ano Todos os meses Eu vou aprontar alguma coisa diferente Eu quero que vocês tenham Eu vou cobrar uma vez por mês Falar Gente, ó Esse mês aqui Se eu chegar na segunda live do mês E falar Pô, não vou não até agora Eu vou cobrar Fala aí, Rubén Boa, gostei Você sabe? Vamos fazer isso Então tá bom Muito bom Então é isso Vamos ficar pra aqui? Vamos ficar pra lá Então é isso Mas todo mundo venha Gente, agradeço Porque hoje a gente teve até Uma quantidade de visualizações Bem legais Legal, legal Então assim Quem quiser saber sobre segundo Sobre qualquer outra coisa Que a gente falou Pode deixar nos comentários A gente vai colocar Os telefones de todo mundo Na legenda Isso, perfeito Acho que vai ficar mais fácil Para vocês procurarem Gente, JK Segundo Tá aqui pra cuidar de você Cuidar da sua família Cuidar da sua... Da sua autoestima De tudo De tudo Da sua empresa De todo mundo, né? Agora só pra encerrar De uma forma diferente Gente, eu ia deixar passar pra ti Aí fica aqui Arruba... Aí... A banda pra trás Eu tô ao vivo Acontece, né? Acontece Mas é legal isso Gente, vem, aproveita Entre em contato Deixa aí o seu comentário Deixa o seu telefone JK retorna pra você Mas se você não for da região Faça isso Se você for Não faça isso Venha pessoalmente Vem pessoalmente Estamos em festa Literalmente Com certeza Até 7 horas da noite Tem uma baita equipe Aqui te aguardando Você vai festejar Com todo mundo Tem tanta coisa bacana Vem pra cá Vem pra cá Beijo, beitado Parabéns Santos Parabéns Santos É isso aí Um orgulho de morar aqui Eu também Depois escreve lá Que você não lembrou No início Quantos anos É verdade Não estava a lembrar 453 e 457 Fez a questão Você vai lá e coloque Beijo Valeu gente